Carolina, bom dia! Vamos levantando, senão não vai dar tempo de fazer todas as coisas, mesmo que a preguiça do primeiro dia seja mais difícil. Agora, gente, são seis e meia, por aí, seis e meia, e a gente já separou, já deixamos tudo pronto, a roupa toda, a gente vai mostrar no corpo já, tá? Então, agora a gente vai levantar e vai escovar os dentes, tá? Oi, Duda! Oi, Ana! Oi! Hoje é o nosso primeiro dia de aula e nós vamos fazer a rotina. Isso. Estamos muito ansiosas para ver nossas amigas e tudo, e a gente vai, tipo, tirar bastante foto e a gente não costuma levar o celular, porque pode perder, mas hoje a gente vai levar. Vai tirar bastante foto. Isso. Bom, a gente vai levar o celular. E essa é a nossa mochila. Ó, a gente vai levar um caderno, porque a gente ainda não sabe a matéria e não sabemos nada. Ó, esse caderno. Ó. É diferente. E esse daqui é tipo de escrevente, né? Tem apontador, borracha, essas coisas, assim, que a gente mais usa. Eu não sei se eu já, tipo, falei no canal se eu gosto mais de roxo. Aí eu comprei um sujo roxo. Ó. E tem esse de pintar, que é uma... que é as canetinhas, as canetinhas e os lápis. E os lápis. Tem neon, tem pastel, tem tudo. E a gente tá levando uma régua. Ó. E os lápis, a mesma coisa. Agora a gente vai preparar o nosso café da manhã, que vai ser a aveia. Vamos lá que nós vamos mostrar. A gente já deixou tudo prontinho pra mostrar pra vocês. Vai ser aveia, leite e daí o açúcar. E daí a gente deixa um pouquinho pra ele inchar, entendeu? E daí a gente vai fazer. E nós picamos a banana bem no prato e depois botamos dentro pra inchar. Bom, gente. Agora o meu vai inchar, porque já tá pronto. Então, já vai deixando seu like. Diz aí. E comente aqui nos comentários, se vocês vão gostar do vídeo. Não. Se inscreva aqui embaixo e já vai deixando seu like. E bote aqui embaixo um comentário. Qual é o seu café da manhã? Se hoje é o seu primeiro dia de aula? Como é que vai ser o seu primeiro dia de aula? Bota tududinho aqui nos comentários que nós vamos ler. E agora a gente vai esperar um pouco. A gente tá bem ansiosa pro começo do ano. Será que até o final, será que até o meio do ano a gente vai tá assim bem ansiosa? Será que vocês vão estudar juntas? É, sei lá também. Porque assim ó, a gente tá indo pro sétimo agora. O quarto foi separado. O quinto foi junto. O sexto foi separado. E agora tem que ser junto, né? Pra ser sequência. Agora é só esperar pra gente comer. A gente sempre espera um minuto mais ou menos. Vamos esperar um minutinho um pouco. Hummm. Tá delicioso. Hummm. Tá bom, gente. Deu. Bom, gente. A gente já tá terminando as últimas colheradas. Bom, gente. Agora é os últimos preparos. Porque o relógio já tá bem a pena. A gente vai passar um gloss. E já vamos, tá? Bem rapidinho. Bom, gente. Agora a gente vai pegar a garrafinha que é super saudável. Água. E a bolacha. A gente vai levar uma bolachinha e um todinho. Hátio. Hátio. Bora pra escola. Tchau. Cheguei, gente. Na escola. E agora nós vamos entrar. Não pode gravar lá dentro. Então vamos lá. A gente tá bem ansiosa pra ver nossos amigos. Bom, gente, nós voltamos com o vídeo Foi muito legal A minha turma foi a 7-1 E a minha turma foi a 7-3 Nós estamos indo para o sétimo ano E foi muito divertido Nós não ficamos com nem eu No caso, não fiquei com nem uma amiga minha Eu fiquei com uma amiga Isso As outras ficarem em outras turmas Isso Então a gente vai se encontrar no recreio e tal Bom, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E bote aqui nos comentários Se vocês ficaram junto com as suas amigas Ou não Se vocês ficaram separados Ou não Não precisa eu ter falado Eu já tinha falado Vai Concurir